O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar a cortina Tem que fechar tudo Aí vai continuar calor, tá ligado? Vai continuar muito calor Porém vai ficar sem o sol Aí vai ficar menos calor O pudim tá aqui se esfregando na escovinha dele Eu falei que ele ia gostar desse negócio, mano Olha aí, pudimzinho Já que eu tive que fechar a janela Deixa eu acender a luzinha aqui Mas então, oi A Helios aqui Quem mais poderia ser? Não é mesmo? Primeiramente, queria pedir desculpa pelos dias sem vídeos aí Infelizmente, cara, eu não tava muito bem Nesses últimos dias Tive que resolver algumas coisinhas Mas eu tô de volta, tá bom? E olha só que merda, mano Apareceu uma verruga aqui no meu dedo Aqui ó, esse troço estranho Eu não sei se isso aqui é uma verruga, mano Mas enfim, apareceu esse negocinho aqui Então parecia ser só uma verruguinha Só que agora apareceu um pontinho preto nessa merda E eu sou um pouco cismado com essas coisas, tá ligado? Então eu tive que marcar um médico Eu vou lá segunda-feira, torçam por mim É sério, eu sou muito ansioso, mano Se aparece qualquer coisa em mim, na minha pele, não sei o que lá Eu já penso que eu vou morrer Mas provavelmente deve ser só uma verruguinha Eu desconfio, cara Que isso aqui é alguma ferpa que entrou no meu dedo E eu não tirei e virou isso aqui Eu não sei O pior é que eu fui pesquisar na internet, não O que poderia ser Daí agora eu acho que eu vou morrer mesmo, tá ligado? Então, nunca pesquisem coisas na internet, gente É tenso Olha que legal, gente O pudim gostou muito desse biscoitinho Vocês lembram que eu comprei esse biscoitinho aqui Pra botar no bolo de aniversário dele? Acabou que ele gostou muito Agora eu tô usando esse petisquinho pra poder treinar ele Eu tô ensinando ele a dar patinha, ó Pudim, me dá patinha Pudim, patinha Aqui, ó, o biscoitinho tá aqui Dá patinha Vai, pudim Que patinha, maluco Patinha, pudim Se é esperto Vai, vai, vai Aqui, ó Pronto, boa Come o biscoitinho agora O pudim é meio songamonguinho ainda Mas uma hora ele vai aprender a dar patinha Vai, pudim Aqui, boa Aí, ó Boa Acabou o biscoitinho É petisquinho Não posso te dar petisquinho toda hora Petisquinho é só pra beliscar de vez em quando Pudim Deixar a janela só um tiquinho aberto assim Pra entrar uma luz Então, né, gente Eu fui arrumar meu guarda-roupa E olha só o que que eu achei, mano Uma caixita da Nerd ao Cubo Mano, essa caixa já chegou pra mim Deve ter umas duas semanas, velho E eu esqueci Por que que eu esqueci? Porque tava dentro do meu guarda-roupa Aí eu acabei esquecendo da existência dela Eu esqueci de gravar Me desculpa Mas, enfim O importante é que ela tá aqui E que eu vou gravar ela agora Que eu acabei lembrando que ela existia Então o videozinho de hoje Vai ser um videozinho Abrindo uma caixa misteriosa Da Nerd ao Cubo O que será que vai vir dessa vez? Será que vai vir uma outra action Figurida da hora, mano? Tomara, mano Mas, enfim Pra quem não sabe o que que é isso Isso daqui é uma caixinha misteriosa Da Nerd ao Cubo Nerd ao Cubo É uma empresa que Todo mês eles te mandam uma caixinha Contendo vários itens Misteriosos Dentro Que você nunca vai saber o que que é Geralmente vem sempre uma camisa E outros quatro itens aleatórios, sabe? É bem legal Porque você compra a caixinha E você não sabe o que que vai vir dentro Então é meio que uma surpresa Que você faz pra você mesmo Então no video de hoje A gente vai abrir essa caixinha aqui Junto com o nosso amigo Pudinzinho Antes da gente começar esse video pra valer Eu já vou pedindo pra vocês Deixarem o likezinho de vocês aí no video Pra poder ajudar E, caso você seja novo Se inscreve aí no canal, mano Pra gente poder bater a nossa metinha aí De 800 mil inscritos A gente tá quase lá, ó E, depois que você terminar de ver esse video Convidar você pra poder assistir os outros videos Aqui do canal Que tão muito bons também É isso Agora vamos lá pro video Da caixinha misteriosa Olha quem tá acordado, gente A Lux E aí, Lux Tudo na boa? Tá tomando o banhozinho dela, mano Olha como que é engraçado A cara dela Ela fica com os olhos Tudo esbugalhado Mas e aí, Pudin Abre pra nós a caixa aí Se você abrir a caixinha pra mim Eu te dou um petisquinho depois Vai, pode abrir Você não vai abrir, não? Ah, ele tá desanimadinho hoje Então vou abrir aqui Usando o meu pé Já que o Pudin Não pode me ajudar Olha, olha A caixinha veio diferenciada hoje My Passport HD externo Portátil Confiável Propagandinha aqui da Kabum Duvido muito que vai vir um HD externo Dentro dessa caixinha Mas ok Tá aqui a caixinha, galera Deixa eu ver uma forma que eu posso posicionar a câmera aqui Pra poder abrir de um jeito legal Vou botar essa lentezinha aqui pra vocês poderem enxergar melhor Uou Top Beleza, gente Abri a caixinha E, mano Terminou Ô Pudin, você tá maluco? Primeiro item que veio nessa caixa, mano É uma parada diferenciada Eu recebi aqui um Golden Ticket Ah, dá pra raspar com esse negócio aqui Ô, já pensou, mano? Ganhar um HD externo, velho? Seria uma boa, viu? Tô precisando de um O meu já tá ficando cheio, já, mano Raspando, raspando Eita, ó Raspira Ai, quer ver que eu vou ganhar desconto pra comprar um HD externo? Desconto eu não quero não Quero de graça Ô, parabéns Você ganhou 5% de desconto em todos os produtos disponíveis Então, né, gente Eu não vou pegar porque pra mim 5% de desconto é o frete, né, cara? Nem compensa Mas tá aqui, né Backup.com.mwd Quem quiser usar o cupom aí pra comprar um HD externo Fica à vontade Como esse cupom provavelmente é só um itenzinho extra da caixa Então eu não vou julgar Tema da caixinha desse mês é CLÁSICOS E tem aqui o Jake Da Hora de Aventura E eu achei esse tema muito legal Porque vai vir coisas sobre coisas clássicas aqui dentro Desenhos Provavelmente sobre desenhos, né, mano? Primeiro item aqui da caixa Uma camisa E ela parece ser uma camisa muito bela Eu vou abrir aqui pra poder mostrar pra vocês E sim, eu uso o tamanho P Porque eu sou um anão Ó, rapaz Camisa aqui, ó Do macaco louco, velho Das meninas super poderosas, mano Muito bonita a camisa Eu vou vestir a camisa aqui pra vocês poderem ver Peraí Uou Deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho pra cima Pra vocês não verem o sem camisa Olha só, pessoal Olha só Caraca, moleque Olha só esse drip aqui, mano Olha só essa camisa irada aqui do macaco maluco, velho Gostei da camisa, mano A camisa cinza Eu acho que eu nunca usei uma camisa cinza na minha vida Mas eu acho que ficou legal Gostei da camisa Comentem o que vocês acharam Eu acho que o cenário aqui no quarto tá meio ruim Eu acho que eu vou lá pra cozinha, velho Tem que falar baixinho Porque a Dai tá dormindo Putz, acordou Que droga Achei de compra em cima da mesa Que beleza Que prontinho Bem melhor Eu tinha esquecido que eu tinha uma bancada agora Se liga, se liga Segundo item da caixinha A estrelinha do Mario, maluco Pô, sempre quis ter uma estrelinha do Mario Eu tinha uma Só que ela estragou Era uma que era uma bolinha de apertar, sabe Mas eu não sei se podia meter uma unha nele Eu não sei o que é que houve Que furou a bola Mas aí que bonitinho, gente É uma pelúciazinha da estrela do Mario Eu acho que é a estrela do Mario, né É, com certeza é a estrela do Mario Não dá pra confundir pelo olhinho, mano Ó Ah, eu gostei, mano Um dos melhores itens, ó Estrelinha É aquela estrelinha que quando o Mario pega Ele fica imortal e sai correndo pelo mapa aí E não morre Oh, moleque, ó que da hora Veio aqui agora um mousepad, mano Direto na Nerd Okuba eles mandam mousepad, cara Eles já mandaram mousepad do Batman, do Goku Agora mandaram esse mousepad aqui, ó Isso aqui é clássico, cara Johnnyzão brabo Vocês já assistiram Johnny Bravo? Não sei se é da época de vocês, não, velho Ó, mousepadzinho, ó A qualidade dele é bem boa Eu vou dar ele pra Dai Eu acho que a Dai vai gostar Porque ele é bem coloridinho, tá ligado? Eu não sou muito fã desses mousepad pequenininhos Eu gosto daqueles mousepad grandão Que ocupa a mesa toda, tá ligado? Mas esse aqui tá bonitinho, mano Muito da hora Bora pro próximo item Oh, mano O livro que mandaram dessa vez Eu gostei, hein Tem um livrinho aqui chamado Nintendo All Star The Legend of Zelda Da estreia do NES Até o Nintendo Switch Tudo sobre a franquia É praticamente um livrinho Que conta toda a história de Zelda Provavelmente Deve falar sobre todos os jogos Deve ter muita coisa interessante aqui Curiosidades, ó Que da hora, mano Todo mundo sabe que eu amo Zelda Então eu vou amar isso daqui Bora pro próximo item Caraca, mano Meu cabelo todo bagunçado aqui Cês nem me avisam, né? Ah, meu amigo Agora tem um item aqui Que eu acho que cês vão gostar, mano Veio esse saco aqui, ó Eita, vai cair o negócio Veio aqui uma revista do Superboy Mas o prêmio não é essa revista aqui O prêmio é o que vem acompanhado Com essa revista aqui Que é Essa caixinha cinza aqui Uou E o que será que tem dentro dela? Ah, veio um bonequinho, mano Eita, tem uns durex aqui Difícil de abrir Tem uns durex aqui Difícil de tirar, velho Imagina quebrar o negócio Aí, gente, que bonitinho Veio uma action figurezinha Do Superboy Uou Vou botar aqui na mesa Que é melhor pra vocês poderem ver Deu essa câmera Que fica não focando toda vez Aí, gente, o bonequinho, ó Bonitinho, bem detalhado Da hora, gente Da hora, mano Mais um bonequinho Pra minha coleção de bonequinhos, mano Uou Deixa eu ver Veio mais alguma coisa aqui Deixa eu jogar os lixos aqui pra fora Agora a gente tem a caixinha Da Nerd ao Cubo Que, como sempre Eles viram um personagenzinho Dessa vez ele vai virar o Dexter Esse desenho também era da hora, mano Eu vou instalar meus dedos aqui E a caixinha já vai se automontar Vrau Aí como que ficou a caixinha, mano Virou um Dexterzinho cabeçudo, né Mas então Esses são os itens que veio Na caixinha da Nerd ao Cubo Desse mês, gente A camisa aqui do Macaco Louco Gostei pra caramba Muito bonita Isso aqui não faz parte da camisa, não É da caixa Comenta aí o que vocês acharam da camiseta Veio a estrelinha do Mario Que eu amei Eu sou muito fã de Mario Eu gosto muito de Mario Gosto muito de Nintendo Então eu gostei pra caramba Da estrelinha Agora ela vai poder fazer companhia Pro meu cogumelozinho do Mario Que eu tenho ali Que é uma peluciezinha também Que veio na caixinha deles também Veio esse mousepad aqui Do Johnny Bravo Que eu vou botar ali no setup da Dai Vamos ver se fica bonito Ó o mousepad que a Dai tá usando É um mousepad que veio na Nerd ao Cubo também, ó Só que esse daqui é do Goku Versus o Freeza Aí, ó Bonitaço Não sei, eu vou deixar os dois aqui Não sei qual que ela vai querer usar Veio o livrinho aqui sobre a história Zelda Contando a história de todos os jogos E tal Pô, muito legal Eu amo Zelda Então esse livrinho Vai me fazer muito feliz Veio esse bonequinho aqui Que ele vai entrar pra minha coleção de bonequinhos Vou botar ali do lado desse maluco aqui, ó Pronto Agora a gente tem dois maluquinhos aqui, ó Maneiro, maneiro Isso aqui eu acho que eu nem considero um prêmio, né Vai pra lá Então é isso, gente Essas foram as coisinhas que veio na Nerd ao Cubo desse mês Comenta aí o que vocês acharam Agora eu tenho que guardar essas compras na geladeira, no armário Tenho que dar uma arrumada nessa cozinha que tá na zona E eu estou muito cansadito Vocês não estão ligados, velho Mas então é isso, gente O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui no final Se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta aí helicóptero aí nos comentários Só fiquei um pouquinho chateado Porque aqui na revistinha fala que veio com uma caneca Do caninho do Super Mario Porém no lugar da caneca veio aquele bonequinho, mano Eu preferiria caneca, mano Tô precisando de uma caneca Sempre que acaba algum prêmio Eles acabam mandando alguma coisinha pra compensar Aí eles me mandaram esse Superboy aqui Sinceramente eu não sou muito fã do Superboy, não Mas é a vida, né, mano O pudim tá aqui na janelinha Só na dormilância E é pudimzinho E é isso, gente Até o próximo vídeo E é nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti